Neste caso, de quem foi a culpa? Para entender como funciona as regras de preferência de passagem previstas no Código de Trânsito Brasileiro, resolvi fazer esse vídeo. Olá, eu sou o professor Carlão, muito bem-vindo ao Manual do Trânsito. Bom, para entender o que houve de fato em relação à ocorrência de trânsito vista ali naquele cruzamento onde um dos veículos veio a capotar, faz-se necessário entender quais são as regras previstas no Código de Trânsito Brasileiro para essas aproximações em cruzamentos, interseções em geral. Primeiro, é importante ressaltar que a preferência de passagem, quem vai definir é a sinalização. E numa seguinte ordem de prevalência. Em primeiro lugar, as ordens emanadas do agente da autoridade de trânsito. Se o agente de trânsito estiver monitorando aquela interseção, com gestos e silvos, com ordem de parada ou de seguir, entre outras possibilidades, prevalece o seu gesto, o seu silvo. Em segundo lugar, valem as indicações do semáforo. Então, na ausência do agente de trânsito, prevalece a sinalização semafórica. E, nos outros casos em que não houver agente nem semáforo, vai prevalecer as placas de regulamentação R1 e R2. Pare e dê a preferência. Contudo, é nítido dizer que existem inúmeros cruzamentos Brasil afora, que não são monitorados por agentes de trânsito, não são semaforizados, nem tem qualquer outro tipo de sinalização. Para esses casos, o Código de Trânsito prevê uma seguinte regra de preferência. Veículos transitando em rodovias têm preferência de passagem em relação aos outros que estão acessando a rodovia. Veículos transitando em rodovia têm preferência de passagem em relação aos outros que estão acessando a rodovia. No caso de rotatórias, a preferência de passagem é quem está circulando por ela. E, para todos os outros casos, inclusive no vídeo que eu mostrei no início, a preferência é de quem vier à direita do outro condutor. Algumas pessoas têm até dificuldade em saber o que é direita e o que é esquerda. Mas é muito simples você entender essa regra de preferência. Todas as vezes que a colisão seria na porta do lado do motorista, significa que a preferência era dele, desse motorista, que poderia ser vítima. Quando a colisão fosse na porta do passageiro, é porque a preferência era daquele outro condutor e não do condutor deste veículo que sofreu o impacto. Agora, o mais importante, essas regras de preferência que têm prioridade quem está na rodovia, na rotatória e nos demais casos à direita do outro condutor, só valem quando a via não for sinalizada, quando não estiver sendo monitorada por agentes, quando não houver semáforo e quando não tiver placa de pare e dê a preferência. Então, entenda bem, há casos em que quem está na rotatória precisa dar a preferência para quem está passando por ela. Por quê? Porque na rotatória pode existir uma sinalização definindo que a preferência de passagem vai ser não para quem está circulando por ela, mas quem está acessando ela. Então, perceba que essa preferência de rodovia, rotatória e quem vem à direita, ela é relativa. Ela é aplicada nos casos em que não houver nenhum tipo de sinalização. Quando houver sinalização, prevalecerá a sinalização na ordem que eu falei lá no início. Agente de trânsito, semáforo, placas. Bom, mas para responder uma ocorrência de trânsito, como no vídeo que eu mostrei, já dá para saber que, ali no caso, um dos veículos deveria ter respeitado a preferência de passagem. No caso, o carro que veio a capotar não recebeu a preferência por parte do outro veículo. Mas quer dizer que, nestes casos, necessariamente o erro foi unicamente de quem não deu a preferência? Não. Existem muitos fatores que podem determinar de quem foi a culpabilidade daquele acidente. E aí existem muitas situações para se determinar essa culpa. Depende muito da velocidade em que cada condutor estava, qual era o estado do próprio condutor. Sendo certo que essas decisões de quem teve culpa serão sempre decididas em juízo. O Código de Trânsito não faz nenhum tipo de menção de que, se essa, essa ou essa característica não for respeitada, automaticamente este condutor será penalizado. Não. Ela dá os indícios de quem tem preferência e quais são as regras de circulação, de sinalização, mas, normalmente, esses acidentes que ocorrem são determinadas lá em juízo. Bom, espero que essa informação tenha sido útil. Não esqueça de compartilhar esse vídeo para outras pessoas. Torne-se membro para ajudar o canal. E não esqueça de se inscrever para não perder nenhum detalhe em relação a tudo que acontece no trânsito brasileiro. Um grande abraço a todos. Te encontro no próximo vídeo.